Olá, eu me chamo Alexandra Cunha e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o PROPAIS, o Programa de Extensão da UFPE. Na elaboração desse resumo sobre o nosso programa de extensão, estavam envolvidos os discentes Maria Luísa Gerontes do Nascimento, Luana de Castro Teixeira Bueno, Caio Jorge Batista Silva, Giovannice Rebeca dos Santos, Giovanna da Rocha de Moraes e eu, Alexandra Vitória Carneiro Cunha. Nossa orientadora foi a professora Maria de Fátima Galdino da Silveira Cavalcante. Para começar, o que é o PROPAIS? O PROPAIS é um programa de extensão da Federal que tem como objetivo principal trazer discussões e ações que contribuam para a construção de uma cultura de paz para dentro e fora dos portões da UFPE. Com base na cultura de paz, na comunicação não violenta e no respeito a si e ao outro, o PROPAIS tenta ser essa ferramenta e na estruturação de uma universidade cada vez mais humana e acolhedora. No momento, nós do PROPAIS estamos com três projetos ativos, sendo esses projetos o PRODENTINHOS, cultura de paz nas escolas e a humanização no ensino. Cada um desses projetos conta com alunos de diversos cursos da universidade, desde odontologia à física. O PRODENTINHOS é o nosso projeto mais recente e mais novo e ele surge de uma parceria entre os estudantes de odonto e de psicologia. E ele surge com o intento de ensinar crianças de instituições públicas do ensino infantil e fundamental das escolas de Recife sobre educação bucal e como manter cuidados com a saúde oral. Fazendo uso dessas atividades, de fazer teatros, filmes e brincadeiras, os grupos que têm contato com essas crianças tentam ensinar a importância de cuidar da boca e dos dentes desde a infância. Temos algumas fotos aqui de encontros dos PRODENTINHOS com crianças da educação infantil. Além do PRODENTINHOS, nós temos o Cultura de Paz na escola, que é um projeto que vem sendo aplicado com alunos do ensino fundamental na rede pública de Recife também. E nesse projeto, dissente de vários cursos da federal, desde odonto, a psicologia, a terapia ocupacional, física, tentam levar essa cultura de paz para esses espaços de ensino, trazendo intervenções com dinâmicas de grupo, rodas de conversa, diálogos sobre saúde mental. E esses momentos servem como pontapés na conversa, no diálogo sobre a paz e sobre como combater violências tão comuns a esse espaço, violências essas como o bullying. Temos aqui algumas fotos também do Cultura de Paz nas escolas. Trouxemos fichas para acompanhamento de práticas de autocuidado, como a ingestão de mais de dois litros de água por dia, tirar cinco minutos para descansar, leitura. E aí temos também a humanização no ensino superior. A humanização no ensino superior, ele surge de uma necessidade que os próprios extensionistas, como dissente, sentem de precisar de um espaço acolhedor na universidade. A partir dessa necessidade que nós, como dissente, sentimos, nós levamos esses momentos de estreitamento de relações para encontros com alunos recém-chegados da UFR. Então, tentamos levar esses encontros pontuais para ter essa dinâmica de valorizar o indivíduo, a vida de cada um e a subjetividade de cada um, sendo trabalhados temas diversos da cultura de paz e da comunicação não violenta, com dinâmicas em grupo, para que, de uma forma desconstraída, nós consigamos construir o conceito de paz com seus três pilares, que é a paz consigo, a paz com o outro e a paz com a natureza. Esses momentos ocorrem pontualmente, como foi dito, é apenas um momento, mas é por meio dessa humanização no ensino superior que nós tentamos tornar os nossos cursos e a nossa universidade um lugar mais acolhedor. E aqui temos algumas fotos desses momentos, temos dinâmicas em grupo, temos nossos extensionistas apresentando o nosso programa de extensão, e, por fim, trazendo as referências utilizadas nesse resumo. Obrigada por assistir e obrigada por nos apoiar como propósito com o programa de extensão. Fica o convite a todos vocês de conhecer o nosso programa de extensão. Tchau. Tchau.